Frumiga Mio Frumiga Mio Frumiga Mio Frumiga Mio Urso Bé Urso Bé Urso Bé Urso Bé Gat Cat Gat Cat Gat Cat Gat Cat Gau Thun Gau Thun Cão Thun Cão Thun Vaca Co Vaca Co Vaca Co Vaca Co Reposa Rau Reposa Rau Reposa Rau Reposa Rau 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 Fui Rau Fui Rau Rau Fui Cavalo Hist Cavalo Hist Hist Cavalo Hist Cavalo Hist Peau Lui Peau Lui Peau Lui Peau Lui Rau Rau Mous Rau Mous Rau Mous Rau Mous Rau Formiga Formiga Urso Bair Gat Cat Cão Thun Cão Thun Vaca Co Vaca Co Reposa Rau Reposa Rau Rau Frö Rau Frö Cavalo Hist Cavalo Hist Leão Lübe Leão Lübe Rato Mousse Rato Mousse Porco Sovin Porco Sovin Porco Sovin Porco Sovin Cachor Cachor Tune Velp Cachor Tune Velp Cachor Tune Velp Coelho Can Coelho Can Coelho Can Coelho Can Jardins Lógico Su Jardins Lógico Su Jardins Lógico Su Jardins Lógico Su Sala de aula Cláss Cláss Sala de aula Cláss Cláss Vérsse Sala de aula Cláss Vérsse Livro Bistil Livro Bistil Livro Bistil Livro Pestil Relógio Ua Relógio Ua Relógio Ua Relógio Ua Mesa Escriboa Mesa Escriboa Mesa Escriboa Mesa Escriboa Porta Dör Porta Dör Porta Dör Porta Dör Chão Etage Chão Etage Chão Etage Chão Etage Porco Svin Porco Cachorro Cachorro Tuna Velpe Cachorro Tuna Velpe Coelho Cane Coelho Cane Jardim Jardins 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 Lógico Jardins Sala de aula Classe-varelse Sala de aula Classe-varelse Livro Bêstil Livro Bêstil Relógio UR Relógio UR Mesa Skribo Mesa Skribo Porta Dör Porta Dör Chão Etage Chão Etage Flor Blomst Flor Blomst Flor Blomst Flor Blomst Amiga Vem Amiga Vem Amiga Vem Amiga Vem Bicão Lecce Bicão Lecce Bicão Lecce Bicão Lecce Ziz Kite Ziz Kite Ziz Kite Ziz Kite Aluna Estudei Aluna Estudei Aluna Estudei Aluna Estudei Kadeira Stol Kadeira Stol Kadeira Stol Kadeira Stol Korp Lehm Korp Lehm Korp Lehm Korp Lehm Mão Rol Mão Rol Mão Rol Mão Rol Perna Pin Berna Bin Berna Bin Berna Bin Bé Fod Bé Fod Bé Fod Bé Flor Blomst Flor Blomst Amiga Vem Amiga Vem Lição Leche Lição Leche Ziz Ziz Kite Ziz Kite Aluna Estudei Aluna Estudei Kadeira Stol Kadeira Stol Korp Lê 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 Pró 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 Pé Fod Olho Olho Nariz Nisse Nariz Nisse Nariz Nisse Nariz Nisse Uralha Olho 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 Boca Món Boca Món Boca Món Boca Món Pescoço Pescoço Comida Mede Comida Mede Comida Mede Comida Mede Carne Pes Carne Pes Carne Pes Carne Böf Baum Brü Baum Brü Baum Brü Baum Brü Dos Slick Dos Slick Dos Slick Dos Slick Frango Cüling Frango Cüling Frango Cüling Frango Cüling Olho 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 Nariz Niche Nariz Niche Oralha Ór Oralha Ór Boca Mún Boca Mún Pescoço Hals Pescoço Hals Comida Med Comida Mad Garden Bøf Garden Bøf Pau Brød Pau Brød Dos Slik Dos Slik Frango Kühling Frango Kühling Ovo Ik Ovo Ik Ovo Ik Ovo Ik Pais Fisk Pais Fisk Pais Fisk Pais Fisk Gileia Marmelade Gileia Marmelade Gileia Marmelade Gileia Marmelade Batata 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 Cat Batata Cat Cat Batata Cat Cat Erros Meis Erros Meis Erros Meis Erros Meis Açúcar Soga Açúcar Soga Açúcar Soga Açúcar Soga Agua Vem Agua Vem Agua Vem Agua Vem ош Gileia Plum Ovo Gileia Melk Leite Melk Abrir Open Abrir Open Abrir Open Abrir Open Perto Tid Perto Tid Perto Tid Perto Tid Ovo Ic Ovo Ic Peixe Fisk Peixe Fisk Geleia Marmelade Geleia Marmelade Batata Kartoffel Batata Kartoffel Erros Ris Erros Ris Asukar Sukker Açúcar Suga Água Vem Água Vem Leite Milk Leite Milk Abrir Open Abrir Open Perz Tid Perz Tid Vanja Come Vanja Come Vanja Come Vanja Come Vai Go Vai Go Vai Go Vai Go Veja Si Veja Si Veja Si Veja 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 Holde oi, ver Holde oi, ver Holde oi Osso, lute Osso, lute Osso, lute Osso, lute Vizer Se, dizer Se, dizer Se, dizer Se, contar Forchel Contar Fortel Contar Fortel Contar Fortel Sentar Sed Sentar Sed Sentar Sed Sentar Sed Ficar de pé Estou Ficar de pé Estou Venha Come Venha Come Vai Go Vai Go Veja Sink Veja Sink Vejo Sink Vejo Sink Ver Sink Sink Laih Opro Osso Lute Osso ы If Laih Ep Fortale. Sentar. Sed. Sentar. Sed. Ficar de pé. Sto. Ficar de pé. Sto. Inicio. Begynd. Inicio. Begynd. Inicio. Begynd. Inicio. Inicio. Begynd. Começar. Start. Começar. Start. Começar. Start. Começar. Opkald. Lugar. Opkald. Lugar. Upkald. Nugar. Upkald. Fars. Go. Fars. Go. Fars. Go. Fars. Go. Help. 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 Sukkog. Help. Sukkog. Help. Sukkog. Help. Vê-gout. Faz. Leve. Faz. Leve. Faz. Leve. Faz. Leve. Váter. Terninger. Váter. Terninger. Váter. Terninger. Váter. Terninger. Ferver. Coe. Ferver. Coe. Ferver. Coe. Açar. Be. Açar. Be. Açar. Be. Açar. Be. Início. Begin. Início. Begin. Começar. Start. Começar. Start. Márt. Løgás. Opkald. Løgás. Opkald. Far. Gør. Far. Gør. Sokoj. Hjælp. 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 Cuncer. Vær godt. Cuncer. Vær godt. Fas. Læv. Fas. Læv. Váter. Tærninger. Tærninger. Væter. Tærninger. Ferver. Coe. Ferver. Coe. Açar. Bæ. Açar. Bæ. Cãe ğı Cãe 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 Will have Quer Will have Tears To Tears To Tears To Tears To Comprar Cube Comprar Cube Comprar Cube Comprar Cube Canar Go Canar Go Canar Go Canar Go Koch Loop Cor Loop Cor Loop Cor Loop Saltar Hop Salter Hop Saltar Hop Saltar Hop Dança Dance 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 Dog Spille Dog Spille Dog Spille Dog Spille Pugas Fangst Pugas Fangst Pugas Fangst Pugas Fangst Fri Tars Sted Fri Tars Sted Kære Vilhave Kære Vilhave Tears Tars 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 Comprar Kube Comprar Kube Kamiar Go Kamiar Go Koch Loop Koch Løb Løb Saltar Hop Saltar Hop Dança Dance 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 Toque Spille Toque Spille Pugas Fangst Fangst Pugas Fangst Cantar Søn Cantar Søn Cantar Cantar Søn Nadar Swimme Nadar Swimme Nadar Swimme Nadar Swimme Curtar Skia Curtar Skia Curtar Skia Curtar Skia inches Teng Sten Teng Teg Teng Teg Teng Z reportedly newspaper Teng Kro SORU SKRI SORU SKRI SORU SKRI GUSTAR SYNES GOTTOM GUSTAR SYNES GOTTOM GUSTAR SYNES GOTTOM GUSTAR SYNES GOTTOM OBRIGADO TAKE OBRIGADO TAKE OBRIGADO TAKE OBRIGADO TAKE CONCER MØDE CONCER ME CONHECER ME CONHECER ME LAVAR VESC LAVAR VESC LAVAR VESC LAVAR VESC CANTAR SYNES CANTAR SYNES NADAR SWIME NADAR SWIME CURTAR SQUIA CURTAR SQUIA DESENHAR TEGNE 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 TOKAR RØRE VED TOKAR RØRE VED SWIME 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 SPARing SYNES SWIME SWIME WESC SWIME WESC 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 SWIME SPARING Lávar Vésqu' Verstém Rêve-pô Verstém Rêve-pô Verstém Rêve-pô Verstém Rêve-pô Mosca Flúve Mosca Flúve Mosca Flyve, Mosca, flyve, Spirar, Vinde, Spirar, Vinde, Spirar, Vinde, Bad, Holop, Bad, Holop, Pad, Holop, Pad, Holop, Morres, Tu, Morres, Tu, Morres, Tu, Gravata, Pina, Gravata, Pina, Gravata, Pina, Gravata, Pina, Viver, Directe, Viver, Directe, Viver, Directe, Depois de, After, Depois de, After, Depois de, After, O Abraham andanne bares, Now va mante, again, Now va mante, again, Now va mante, again, agora, Vestem. Havepô. Mosca. Flyve. Mosca. Flyve. Esperar. Vende. Esperar. Vende. Paz. Holop. Paz. Holop. Morrer. Tue. Morrer. Tue. Gravata. Pena. Gravata. Pena. Viver. Direkte. Viver. Direkte. Depois de. Efter. Depois de. Efter. Novament. Novament. Igen. Novament. Igen. Por. Ved. Por. Ved. Vejse. Ned. Vejse. Ned. Vejse. Ned. Vejse. Ned. Cedo. Tidli. Cedo. Tidli. Cedo. Tidli. Cedo. Tidli. Agora. Agora. Nu. Agora. Nu. Agora. Nu. Fora. Ud. Fora. Ud. Fora. Ud. Fora. Ud. Muito. Mal. Muito. Mal. Muito. Mal. Muito. Mal. Quando Bono Quando Bono Quando Bono Quando Bono Ons Vou Ons Vou Ons Vou Ons Vou A Poo A Poo A Poo A Poo A E A E A I A I Flis Lykkeni Flis Lykkeni Flis Lykkeni Flis Lykkeni Lykkeni Veja 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 Ned Sedo Tidli Sedo Tidli Agora Nu Agora Nu Fora Fora Ud Fora Ud Muito Mal Muito Mal Quando Quando Bono 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 Ons Bono Quando Vô Ons Vô A Po A Po A E A E Fleas Lykkeni Fleas Lykkeni Lugal Paint Paint Lugal Paint Lugal Paint Lugal Paint Frio Cort Frio Cort Frio Cort Frio Quente 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 Quiloroso Varm Quiloroso Varm Quiloroso Varm Quiloroso Varm Dos Sød Dos Sød Dos Sød Dos Sød Grand Stor Grand Stor Grand Stor Grand Stor Lille Pkenum Lille Pkenum Lille Pkenum Lille Sød 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 Cød 溫 Sød 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 Varm Dos Sød Dos Sød Grand Stor Grand Stor Pcino Lile Pcino Lile Suz Snaus Sujo Snaus Seco Tø Seco Tø Molhado V Molhado V Velozes Pude Velozes Pude Velozes Pude Velozes Pude Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Boa Got Got Boa Got Boa Got Boa Got Mau Dolly Mau Dolly Mau Dolly Mau Dolly Difícil Holt Difícil Holt Difícil Holt Difícil Holt Facil Let Facil Let Facil Let Facil Let Out Holt 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 Facil Holt 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 Lá Lão Lá Lão Lá Velho Cáme Velho Cáme Velho Cáme Velho Cáme Velosas Porti Velho Porti Lento Langsom Lento Langsom Boa God Boa God Mau Dårlig Mau Dóli Difficio Dióth Difficio Dióth Fásio Lét Fásio Lét Alt Heu Alt Heu Baixo Lão Baixo Lão Longo Lão Longo Lão Velho Came Velho Came Jovem O Jovem O Jovem O Jovem O Pobt Ferti Pobt Ferti Pobt Ferti Pobt Ferti Rico Rank Rico Rank Rico Rank Rico Rank Cor Sal Cor Sal Cor Sal Cor Sal Verde Coi Verde Coi Verde Coi Verde Coi Vermelho Coi Vermelho Coi Vermelho Coi Vermelho Coi Amarelo Coi Coi Amarelo Amarelo Coi Amarelo Coi Brito Salt Brito Salt Prito Salt Preto Sort Azul Blô Azul Blô Azul Blô Azul Blô Cofinho Telfinho Cofinho Telfinho Cofinho Telfinho Cofinho Telfinho Jovem O Jovem O Popt Ferti Popt Ferti Rico Rec Rico Rec Cor Fau Cor Fau Verde Grün Verde Grün Vermelho Rød Rød Vermelho Rød Amarelo Gul Amarelo Gul Preto Sort Preto Sort Azul Blô Azul Blô Cofinho Delfin 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 Elefant 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 Bode Ked Bode Ked Bode Ked Bode Ked Bat A Bat É Pato É Pato É Serpente Slang Serpente Slang Serpente Slang Serpente Slang Peito Bröst Peito Bröst Peito Bröst Peito Bröst Ombro Escola Ombro Escola Ombro Escola Ombro Escola Pul Pulgas 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 Tramil Fing Pulgas Tramil Fing Pulgas Tramil Finger Viu do pé, chu, vent, chan, vent, chan, vent, chan, vent. Ten, estômago, meu, estômago, meu, estômago, meu, estômago, meu, elefante, 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 bode, Que Bode Que Pato É Pato É Serpente Slang Serpente Slang Peito Bröst Peito Bryst Ombro Skoler Ombro Skoler Pulgar Tommelfinger Pulgar Tommelfinger Ved du pé To Ved du pé To Vente Tand Dente Tent Estômago Meio Estômago Meio Joelho Knee Joelho Knee Joelho Knee Joelho Knee De volta To be De volta To be De volta To be To be Cotovelo El Cotovelo El Poo Cotovelo El Poo Cotovelo El Poo Medicum Li Medicum Li Medicum Li Medicum Li Infermaira Am Infermaira Am Infermaira Am Infermaira Am Ventist Ventist Ventista Ten Li Ventista Ten Li Ventista Ten Li Professor Leia Professor Leia Professor Leia Professor Leia Policial Policimen Policial Policimen Policial Policimen Policial Polítimand Brandmand Family Família 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 Joelho Knit Joelho Knit De volta To be De volta To be Cotevelo Elbu Cotevelo Elbu Médico Li Médico Li Enfermeira Am Enfermeira Am Dentista Cenli Dentista Cenli Professor Lia Professor Lia Policial Policiman Policial Policiman Wom Wie Rum Wom lavu compliance Con Polic 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 For Bej For Bej For Me Mor Me Mor Me Mor Me Mor Beis Foraedre Beis Foraedre Beis Foraedre Beis Foraedre Elvore Farfar Elvore Farfar Elvore Farfar Elvore Farfar Elvore Bestemor Bestemor Filha Datter Filho Tønd 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 Sobring 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 Mej Mor Mej Mor Beis Forældre Forældre Elvor Farfar Elvor Farfar Elvor Bedstemor Elvor Bedstemor Filha Filha Datter Filha Datter Filho Tønd 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 Sobring Sobring Neveu Sobring Neveu Bors Bors Tønd 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 Blyant Lapis Blyant Arregua Lineal Arregua Lineal Arregua Lineal Arregua Lineal Appagador Væskeleder Appagador Væskeleder Apagador Væskeleder Apagador Væskeleder Caderno Nodes på Caderno Nodes på Caderno Nodes på Caderno Nodes på Tesouras Saks Tesouras Saks Tesouras Saks Tesouras Saks Cola Line Cola Line Cola Line Cola Line Lign Café da man ja Morgenmad 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 Amosu almoço almoço chantar bolsa taske bolsa taske lapis blyant blyant arregue lineal arregue lineal appagador viskeleder appagador viskeleder caderno notesbog caderno notesbog tesouras sacs tesouras sacs cola lin cola lin café café morgen café morgen almoço frokost almoço frokost chantar chantar aftensmael chantar aftensmael cozinha cook 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 køkken carnesburgo svineked carnesburgo svineked carnesburgo svineked carnesburgo svineked pimenta pimenta piwa pimenta piwa 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 vegetal gransæ vegetal gransæ vegetal gransæ Vegetal Grønsag Darf Gavel Darf Gavel 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 Faka Kniv Faka Kniv Faka Kniv Faka Kniv Blaka Plade Blaka Plade Blaka Plade Blaka Plade Grumpes Tøj Grumpes Tøj Grumpes Tøj Grumpes Tøj Vanae Kasket Vanae Kasket Vanae Kasket Vanae Kasket Chuteiris Stål Chuteiras Stål Chuteiras Stål Chuteiras Stål Ke� Aug Køkken pacte Køkken Carnae Porco Kleración Stål Chute mij Vestal Grønsag Garf 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 Fakker Kniv Fakker Kniv Plakker Plade Plakker Plade Kompas Tøj Kompas Tøj Vaneg Kasket Vaneg Kasket Ståler Ståler Jakke Jukita Jak Jukita Jak Jukita Jak Kals Bukse 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 Seje Nedredeg Seje Nedredeg Seje Nedredeg Seje Nedredeg Kamisa Skjorte Kamisa Skjorte Kamisa Skjorte Kamisa Skjorte Viaggi Skjorte Skjorte Vice Skjorte Skjorte Skj referencing Skjorte Estud Anersyvelse Estud Anersyvelse Estud Anersyvelse Estud Undersyvelse Skars Ankomme Skars Ankomme Skars Ankomme Skars Ankomme Terminare Afslut Terminare Afslut Terminare Auslut Terminare Auslut Punkt 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 Joget Jakke Jakke Kalsa Bukser Kalsa Bukser Seje Nederdele Seje Nederdele Kamisa Skjorte Kamisa Skjorte Biciklæ Biciklætta Cykel Biciklætta Cykel Futebol Fodbold Futebol Fodbold Stud Stud Undersøgelse Stud Undersøgelse Skars Ankomme Skars Ankomme Terminare Afslut Terminare Afslut Punkt 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 Ensinar Anavisa Ensinar Anavisa Ensinar Anavisa Ensinar Anavisa Aprender Lia Aprender Lia Aprender Lia Aprender Lia Pergunte Spell Pergunte Spell Pergunte Pergunte Spell Responda Se vá Responda 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 Se vá Ler Lis Ler Lis Ler Lis Lis Falar Conversa Escrever 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 Pensar Tengue Pensar Tengue Pensar Tengue Pensar Think Compreendo Forstou Compreendo Forstou Compreendo Forstou Compreendo Forstou Ensinar On avisa Ensinar On avisa Aprender Lia Aprender Lia Pergunte Spell Pergunte Spell Responda Se vá Responda Se vá Ler Lese Ler Lese Falar Teile Falar Teile Conversa Teile Conversa Teile Escrever 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 Pensar Teng Pensar Teng Compreendo Forstou Compreendo Forstou Elogio Lese Elogio 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 Descansar vi-lhe descansar experimentares experimentares usar usar se 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 Apreciar. Go for noise. Pintura. Mailing. Pintura. Mailing. Pintura. Mailing. Pintura. Mailing. Convit. Inviter. Convit. Inviter. Convit. Inviter. Convit. Inviter. Encontrar. Finne. Encontrar. Finne. Encontrar. Finne. Encontrar. Finne. Contagem. Tele. Contagem. Tele. Pergar. 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 Mudança. Leão. Mudança. Leão. Pegue. Fou. Pegue. Fou. Pedir emprestado. Lone. Pedir emprestado. Lone. Vender. Sêlge. Sêlge. Vender. Sêlge. Apreciar. Goa fornoelse. Apreciar. Goa fornoelse. Pintura. Mailing. Pintura. Mailing. Convit. Inviter. Encontrar. Encontrar. Finne. Encontrar. Finne. Puxar. Teiga. Puxar. Empurrar. Schyre. Empurrar. Escobar, empurrar, escobar, empurrar, escobar, leva, te, leva, te, leva, te, pausa, pausa. Pausa, 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 interruptor, contact, interruptor, contact. Intruptor Kontakt Virar Tur Virar Tur Virar Tur Virar Tur Sague Følge efter Sague Følge efter Sague Følge efter Sague Følge efter Gritar Obe Gritar Obe Gritar Obe Gritar Obe Sentir Føle Sentir Følge Sentir Følge Sentir Følge Com licença Onschoolning Com licença Onschoolning Com licença Com licença Onschoolning Puxar Taiga Empurrar Escube Leva Pausa Pausa Intruptor Kontakt Intruptor Kontakt Virar Tur Virar Tur Sæge Følge efter Sæge Følge efter Gritar Råbe Sentir Følge Sentir Følge Com licença Onskilling Com licença Onskilling Esperança Råbe Esperança Råbe Esperança Råbe Esperança Råbe Begge 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 Amor Quer-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Quer-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Quer-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Quer-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Escova Basta Escova Basta Escova Basta Esperança Roupa Esperança Roupa Preocupação Becuma Preocupação Becuma Amor Kærlighed Amor Kærlighed Ódio Had Ódio Had Sorriso Smi Sorriso Smi Rir Grine Rir Grine Dormir Schön Dormir Schön Son Trum Son Trum Verificer Verificer Kontroller Verificer Kontroller Skove Börste Skove Börste Dirigir 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 Kür Dirigir Kür Visita 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 Arbeide Mate Trebe Mate Trebe Mate Trebe Mate Trebe Manter Roll Manter Roll Manter Roll Manter Roll Senorita Goglibe Senorita Goglibe Senorita Goglibe Senorita Goglibe Escolher Plog Escolher Plog Escolher Ploque Escolher Ploque Cuncar Cid Cuncar Cid Cuncar Cid Cuncar Cid Passar Peça Passar Peça Passar Peça Passar Peça Suposição Enmise Suposição Enmise Suposição Enmise Suposição Enmise Dirigir Cua Dirigir Cua Visita 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 Trabalhos Arbeide Trabalhos Arbeide Mate Trabalhos Mate Trabalhos Trabalhos Manter Role Manter Role Senhorita Goglibe Senhorita Goglibe Escolher Plog Colocar 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 Ser Passar Peça Passar Peça Suposição Enmise Enmise Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set Transportar Pea Transportar Pea Transportar Pea transportar enviar 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 send mandar send mandar send mandar send mover deveza mover deveza mover deveza mover deveza fique plio chique plio chique plio chique plio aguarde hold aguard hold aguard hold aguard hold autónom autónom eftal autónom eftal autónom eftal 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 please please crescer dure crescer dure crescer dure crescer dure conjunto set conjunto set transport transportar bear transportar bear enviar post enviar post mandar send mandar send mover beveza bevesa bevesa fique fico blio fico blio aguarde hula aguard orp aguard hol autónom eftal 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 Golpe, please, golpe, please, cresceres, durga, cresceres, durga, castanho, brum, castanho, brum, castanho, brum, castanho. Brum, cinzento, co, cinzento, co, cinzento, co, rocha, lila, rocha, lila, rocha, lila. Sentindo-me, føles, sentindo-me, føles, sentindo-me, føles, sentindo-me, føles, bravo. Vale, bravo, vale, bravo, vale, triste, triste, triste. Triste 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 Desculpa Anscul Desculpa Anscul Desculpa Anscul Desculpa Anscul Klima Ver Klima Ver Clima Ver Clima Ver Ventoso Plês Ventoso Plês Ventoso Plês Ventoso Plês Nublado Ooscu Nublado Ooscu Nublado Ooscu Nublado Ooscu Castanho Plum Castanho Plum Cinzento Plum Cinzento Plum Rocha Lila Rocha Lila Sentindo-me Føles Sentindo-me Føles Bravo Vred Bravo Vred Triste 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 Desculpa Oneskul Desculpa Oneskul Clima Ver Clima Ver Clima Ventoso 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 Nublado Ooscu Nublado Ooscu Azidar Sua Azidar Sua Azidar Chua, azidar, chua, sógave, chelte, sógave, chelte, sógave, chelte, sógave, chelte, sozinho. Elin, sozinho. Elin, sozinho. Elin, rindo. Smok, rindo. Smok, rindo. Smok, rindo. Smok. Bonita. Smok. Bonita. Smok. Bonita. Smok. Bonita. Smok. Férje. Férje. Grim. Férje. Grim. Férje. Grim. Férje. Férje. Fú. Tvú. Fú. Tvú. Feur. Fú. Dét. caro duet caro duet caro duet varatu pili varatu pili varatu pili varatu pili azidar chua azidar chua salgado chelte salgado chelte sozinho eline sozinho eline lindo smoke lindo smoke bonita smoke bonita smoke feio creme feio creme conforme sulten conforme sulten cheio food caro duet caro duet varatu pili varatu pili afsint fravegerne afsint fravegerne afsint fravegerne afsint fravegerne present testan test E testa testa present testa testa optim stoa optim store bakim store optim Rápido Pôr-de Certo 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 Volta 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 Eu vou Su Eu vou Su Eu vou Su Eu vou Su Doente Su Doente Su Doente Su Somente Li Somente Li Sikker Sikker Su Su Sikker Afsender Afsend Afsend Fragm Pode, certo, 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 volta, 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 eu vou, su, eu vou, su, doente, su, doente, su, somente, li, somente, li, seguro, seca, seguro, seca, com sede, 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 grosso, Chik, grosso, chik, grosso, chik, grosso, chik, finum. Tun, finum, tun, finum, tun, fraku, zwee, fraku, zwee, fraku, zwee, fraku, zwee. Fort, sterk, fort, sterk, fort, sterk. Ambos Através 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 Bez Através Bez Através Bez Atrás Bez Finum Tyn Finum Tyn Fragu Sveg Fragu Sveg Fort Stark Fort Stark Embus Beg Embus Beg Através Et kors Através Et kors Puri Rundom Puri Rundom Para trás Baglens Para trás Baglens Atrás Bag Me Atrás B Beg A Obrigado.